Música Sexta Feliz é um programa que mudou a rotina escolar de Itapevi. Um simples gesto de atenção às necessidades e incentivo aos alunos fez com que as faltas reduzissem de sexta-feira. As crianças faltavam muito e agora a gente percebe o grande número porque já sabe que sexta-feira tem a Sexta Feliz. Então ela evita perder esse presente, o lanchinho que vem para ela. Além de aumentar a participação dos alunos nas atividades escolares. Rende, porque ele está feliz, né? Qual aluno que está feliz que não vai render? É muito difícil o aluno que estiver feliz não render, ele sempre vai render. A Prefeitura de Itapevi notou o número elevado de ausências especialmente nesse dia e as condições vulneráveis das famílias dos nossos estudantes. E criou em março de 2018 o Sexta Feliz, um kit de lanche e suco ou fruta para os estudantes levarem para casa. A criança só falta se ela tiver algum problema mesmo, uma doença, né? Alguém da família morreu, se alguém ficou doente. Nesse sentido, fora isso, dificilmente a criança falta. Ou se perder a hora, mas fora isso. As salas estão cheias na sexta-feira. E é até bom para nós, professores, né? Muitas vezes a gente pode marcar até coisas envolvendo atividades nesses dias. Todos os estudantes da rede municipal de Itapevi, cerca de 30 mil alunos, recebem o kit da Sexta Feliz nos finais das aulas para levarem para casa. Para a gente é legal, né? Porque é um incentivo a mais para eles irem para a escola. E também ajuda na questão financeira, né? Porque os negócios não estão fáceis para ninguém. Aí eles já pegam esse lanchinho. É bom para eles e para a gente também, né? Eles ficam felizes demais com o Sexta Feliz, com esse lanche deles aí. São oito opções de lanches. Já foram distribuídos mais de um milhão e meio de kits. E ela fala da boa convivência lá com os alunos, os professores, que são bons e ensinam bem. E do lanche também, né? Que ela, todos os dias ela chega, ela conta o que comeu, o que não comeu, o que tinha, o que não tinha. E sobre a Sexta Feliz. Ela não come na escola, ela traz para dividir mais o irmão em casa. E ela gosta muito, porque eu acho que é um incentivo, né? Para que eles, porque muitos deles não querem ir para a escola. Essa ideia fez as escolas darem um pulo de eficiência e presença num dia da semana conhecido historicamente pela evasão escolar. Bem produtivo, porque depois da Sexta-feira Feliz, os alunos deixaram de faltar na Sexta. E eles vêm realmente felizes por causa do lanchinho. A administração municipal está conectada com o seu tempo para sugerir mudanças. O resultado é a aprovação, tanto dos professores, gestores, pais e o melhor de tudo, dos alunos. É muito bom, porque lá dão, toda sexta-feira eles dão Sexta Feliz. O Sexta Feliz mostra que as mudanças são necessárias para os objetivos serem alcançados. E aí